Olá amigos piscicultores, tudo bem? Claudio Souza, técnico de piscicultura Hoje eu estou aqui em uma piscicultura que foi desativada Eu vim mostrar para você piscicultor, você que quer começar a criar peixe Ou até mesmo você que já parou Por que muitas pisciculturas param? Por que muita gente para de criar peixe? Então o que eu tento mostrar no dia a dia É o conhecimento pessoal, como qualquer outra pecuária A piscicultura é uma pecuária que tem que ter um certo conhecimento Se você não tem conhecimento da área e não tem um técnico para te ajudar A tendência é parar Porque não que seja muito gasto, a piscicultura não é gasto O problema dela é o conhecimento mesmo Os maiores fatores hoje que fazem uma piscicultura chegar nesse ponto aqui Não é o dinheiro, é a falta de conhecimento Então não adianta hoje um produtor de peixe Simplesmente comprar os kits de análise de água E não saber ler aquilo lá Então a pessoa tem que saber ler Ela tem que saber interpretar Porque se você tem uma análise de água, por exemplo E não saber a quantidade de calcário A hora de usar calcário O dia de usar calcário Um aerador, oxigenação Uma troca parcial de água São vários fatores que vai ter a questão do sucesso na piscicultura E o fracasso na piscicultura Então por que eu vim aqui hoje? Isso aqui é um tanque desativado Que foi um piscicultor que não teve sucesso na criação Então ele parou E acredito eu que entre 10 piscicultores que começam a criar peixe Acredito eu que só uma pessoa continua A 9 vai parar Porque ele começa a desistir A questão do gasto da ração Não sabe fazer um arraçoamento correto Também não sabe fazer a questão do manejo Qual espécie colocar na área certa O clima da temperatura da sua região Ver a oferta e demanda Também de qual espécie vai sair mais a venda na cidade Às vezes a pessoa coloca um peixe que não tem saída Não tem demanda Um peixe mais delicado sobre doenças Então o que mais afeta a piscicultura hoje É a questão de doenças Quando você começa a criar peixe No início não gasta muito Mas quando chega na metade do ciclo Ali pelo quinto, sexto mês Que o peixe já está num tamanho bom É onde é que começam a vir os fatores de doença Qualidade de água E aí é onde é que o produtor começa a desesperar Então eu vejo eu por mim Por ser técnico Eu sofro muito com a questão de preço por assistência técnica Quando a gente passa o nosso preço para um cliente O maior problema é que o cliente não quer pagar Ele acha cara uma assistência técnica Mas ele não está colocando na ponta da caneta A perca e prejuízo em peixe na piscicultura Porque uma doença que bater ali e levar o seu lote O seu prejuízo vai ser dez vezes mais alto Que pagar uma assistência técnica Então tipo assim Você produtor que não tem condições de pagar uma assistência técnica O conselho que a gente dá é o que? Estudar Estudar bastante Se informar Aprender a criar peixe Para não acontecer igual aconteceu aqui É triste ver uma piscicultura dessa forma A gente não queria ver isso acontecer Mas isso acontece muito Muito mesmo Então piscicultor de sucesso Todo piscicultor de sucesso É uma pessoa que ela estuda Ela dedica E ela está em cima da piscicultura Não pode usar a piscicultura hoje Como uma segunda via de ganhar dinheiro Entendeu? Deixar a piscicultura como um segundo plano Você tem que olhar ela como um plano primário Olhar a piscicultura como uma renda primária Porque se você deixar ela para o segundo plano Você não vai ter sucesso Não vai ter sucesso Não adianta olhar a piscicultura só como uma renda extra Tem que olhar ela como uma renda primária Então o produtor de sucesso Ele sempre olha como uma renda primária Beleza pessoal? Claudir Souza Técnico em piscicultura E a gente está aqui para poder auxiliar vocês Tchau, obrigado